Fala pessoal do canal, beleza? Vou mostrar aqui então, pessoal, estou com muita dúvida sobre como configurar o novo LG Dual Inverter, o Voice, tá? Lembrando que para ser conectável à internet tem que ter esse símbolo aqui, essa simbologia SmartThink, muitos só tem o Smart Diagnoses, então SmartThink é a conexão com a internet, tá? Primeira coisa, você tem que ter o aplicativo que você acha na Play Store, gratuito, que é o LG Think, instala ele, vamos deixar ele instalar aqui e a gente mostra na sequência Quando baixado o aplicativo, você vai ter que entrar e fazer as configurações nele, inicialmente ok, você tem que fazer uma conta, né? No servidor da LG aqui no caso, aí você vai dar permitir, vai dando permitir em tudo aí Então você tem essas opções de entrada de conta, a gente vai entrar com a conta do Google, porque a gente vai precisar usar o Google para fazer a conexão do Voice A gente vai usar o Google, porque essa conexão é feita pelo Google Assistência, que é um aplicativo Google que você vai ter que baixar também Selecionar tudo, ok Tem que colocar aí sua data de nascimento Ok Não pode pular essa etapa, nem tem como também, né? Ok, acho que não foi Sim Início Então você vai, a primeira coisa, não tem, entrou no aplicativo, está registrado, beleza O aplicativo está registrado com a sua conta, agora você tem que registrar o produto Clique em mais, lá em cima Sim Você vai escolher que tipo de produto, a gente está falando de ar-condicionado, está lá para baixo Tipo parede Primeiro No caso, tipo parede é a mesma coisa que highwall No aplicativo, por favor habilite a localização, você tem que habilitar a localização Na primeira instante para fazer a configuração tem que ser feita a habilitação do GPS É essa aí, volta lá Tipo por aqui, se você não é a educação recente aí Pode voltar, volta lá em cima Volta aí, volta 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 aí Voltou para o aplicativo Tem que pegar o controle dele Toda vez que for configurar um novo dispositivo tem que fazer a mesma coisa Essas duas teclas aqui Energy saving e jet mode Segura apertado Até ele dar o sinal sonoro E começar a piscar o sinal do Wi-Fi lá no ar O sinalzinho do Wi-Fi ali Começou a piscar Beleza, está piscando Aí sim você vai no aplicativo de novo Deixa eu focar aqui Vai em sim Nesse momento ele está fechando a comunicação Entre o seu ar-condicionado e o seu roteador Tem que esperar Demora um pouquinho Ainda mais com o celular que ele comprou do Pedro Alves Cabral Está conectado a bolsa de valores Aí Aqui Configuração de rede Próximo passo A senha A senha da rede Coloca a senha da rede A senha da rede É da rede Wi-Fi Do seu roteador É um pouquinho diferente da configuração Da internet no multi-split A internet no multi-split Ele te dá uma senha específica Que a gente fornece Aqui não Aqui é a senha da sua internet mesmo Ele já apitou lá Vocês ouviram ele apitar Que ele fechou a conexão Beleza Sim Aqui pronto Beleza Já está ar-condicionado Verificando Está fazendo download das informações do teu aparelho De ar-condicionado Que está conectado Se você tiver mais aparelho de ar-condicionado na sua casa Para cada um deles Você aperta em mais E faz a mesma coisa Mesmo processo Ar-condicionado Clica aí Esse é o ar-condicionado aqui Que ele já identificou na rede Olha lá Ele está mostrando para a gente Que a temperatura atual Do ambiente É 22,5ºC Ele está setado para 20ºC Olha lá E aqui ele te dá Muitas outras informações Esse aplicativo Ele está atualizado Então ele tem bastante Bastante novidade Aqui Gestor de filtro Para você Colocar um tempo Para ele te avisar Que o filtro Está na hora de fazer limpeza Monitor de energia Que mostra o consumo Que ele deu Diário Semanal Mensal Então se você tiver dúvida Se o ar está gastando muita energia Clicando aqui Ele vai te dar um gráfico Do consumo dele Então você sabe dessa maneira E também quanto que ele gastou Você sabe dessa maneira Se ele está gastando Muito ou pouco Pouca energia Volta lá Bom, aqui está feita a configuração O ar-condicionado Já pode ser controlado Pelo teu celular Vou mudar aqui 21 22 graus 22 Ele vai mudar lá Mudou instantaneamente Está vendo? Então ele já está pronto Para funcionar Através do celular Mas não ainda Através do voice O próximo passo agora É você instalar o aplicativo Google Assistência A gente vai entrar aqui Na Play Store E baixar ele O aplicativo É esse aqui Assistente de voz Google Assistência É esse ícone aí Essas bolinhas aí Beleza? Clica aí Instala ele Instalado Clica em abrir Opa Já assumiu Sai daí Abrir Você tem que ativar aqui A bússola De localização dele Você tem que entrar no seu perfil Aqui, tá? Fazer o login na conta, né? Conta Entra no seu login aí Já está aí De novo Configurações Já está logado, né? Se não estiver logado Você entra Aí vai em configurações Você vai deslizar para baixo Assistente E vai para baixo Aqui, né? Automação residencial Entra aí Clica ali no mais Para adicionar um dispositivo De automação E aqui tem vários fabricantes O que você vai adicionar É o SmartThink da LG Não é o ar-condicionado em si Clica lá na lupinha Para você poupar tempo aí E digita LG Ele vai te mostrar O que tem da LG Que é um aplicativo único Para todos os aparelhos Máquina de lavar Geladeira Ar-condicionado Seleciona ele Ele vai vincular Esse aplicativo seu Ao comando de voz do Google Ok De novo Selecionar tudo Aceitar E vincular Ele vai vincular Um aplicativo com o outro Acordo Beleza Só esperar um pouquinho Concluído Acho que já está Concluído Ele te dá Essas opções De comando Baixar a temperatura Definir a temperatura Em 23 Isso aí que você vai ter que falar Para ele Desligar ou ligar O ar-condicionado Entendeu? No caso Baixar a temperatura Você pode falar Subir a temperatura Também ele vai assumir Esse comando Tem outros comandos Que não estão listados Aqui Mas ele aceita Ok Vamos Então chegou aqui Nesse ponto Ele deu um nome Qualquer Quarto Que a gente tinha colocado Mas você pode alterar O nome se você quiser Colocar outro nome Sala Outra coisa qualquer Só clicar em cima Que ele vai editar Só mostrar aqui Olha lá Sala Se eu clicar aqui Ele mostra uma lista Que você pode Selecionar Beleza? Vai lá Volta Volta lá E você volta Depois feito isso Você vai voltando Até ele chegar na tela inicial Do Google Assistência Em situação normal Abriu a tela do seu celular Você já fala Ok Google Mas aqui vai lá Se você clicar aqui Dá também Você não precisa falar Ok Google Mas se você falar Ele já ativa Vai Google Desligar ar-condicionado Ok Google Ok Google Desligar ar-condicionado Desligou Ok Google Ligar ar-condicionado Agora fala para Temperatura em 18 graus Ok Google Temperatura 18 graus Beleza? Então tem diversas outras funções Que eles vão estar agregando Mas as principais Que é ligar Desligar Mexendo a temperatura Velocidade do ar Já estão ativas É bem fácil De configurar Qualquer dúvida Faça O seu comentário Que a gente vai estar respondendo Falou Fred Um.." Olha Com Esiste